Era uma vez um menino que encontrou um pinguim na porta da sua casa É assim que começa o livro Achados e Perdidos Escrito por Oliver Jeffers Publicado pela editora Salamandra Nessa história, a gente tem um protagonista sem nome Ele é apenas chamado de um menino Que ele encontra um pinguim na porta da sua casa E aí, ele começa, já confuso Um pinguim na porta da minha casa, como assim? E o pinguim começa a seguir ele, acompanhar ele pra tudo que é lado Só que ele percebe que um pinguim, ele tá meio triste, cabisbaixo Então ele decide ajudar esse pinguim Porque esse pinguim tá triste, deve ser porque ele tá perdido Então ele toma isso como missão Ele vai até a central de Achados e Perdidos E não consegue nenhuma resposta Ele vai falar com o seu patinho de borracha E também não tem resposta Com os pássaros, e os pássaros também não respondem ele E o menino, ele vai buscar nos livros uma resposta De onde vêm os pinguins? E aí ele descobre que os pinguins vêm do Polo Sul E então ele procura uma solução pra chegar até lá Primeiro ele vai a um grande navio Só que os gritos dele são suprimidos pelos apitos do navio Ele não consegue E aí ele decide então que ele vai tirar de dentro do armário um barquinho velho que ele tinha E junto com o pinguim ele vai pro Polo Sul E junto os dois vão enfrentar o mar dia e noite Vão enfrentar dias de chuva, dias de sol Só que nesse caminho eles também vão conversar Vão contar muitas histórias E finalmente eles chegam no Polo Sul O pinguim então desce do barco Fica no Polo Sul, eles se despedem e o menino parte Só que nessa partida O menino, ele sente que o pinguim ao longe Não tá feliz Ele parece triste ainda E o menino continua o caminho Só que o caminho não tem mais graça Porque não tem mais pra quem ele contar a história Não tem mais com quem ele conversar E aí o menino também fica triste E aí eu paro o enredo da história Pra falar um pouco da ilustração A ilustração desse livro é muito bonita É muito fofinha Ele tem um estilo meio aquarela E o ilustrador consegue colocar em alguns detalhes Uns sentimentos muito legais Por exemplo, nessa hora que o menino tá triste Tá pensativo, tá lembrando do pinguim Tá o menino pequeno assim No fundo branco Tipo, não tem mais O cenário E o menino tá pensando E tá o menino de um jeito, triste e tal Assim como o pinguim Quando tava triste no começo Ele apareceu sozinho no fundo branco Esse livro, ele tem uma história bem curtinha Ele não tem muito texto Ele é ótimo Entendo que pra criança que tá começando a ler Porque é um texto bem simples E também pra uma leitura acompanhada ali Pro pai ler pra criança Porque ele tem uma dinâmica muito boa Porque ele sempre traz isso de assim O menino começou confuso E aí apareceu o pinguim triste E aí ele decidiu ajudar Só que ele não sabia como E aí ele achou a resposta Só que era muito difícil Sabe? Então ele tem essa dinâmica De você brincar com a criança De Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Sabe? Ele tem isso Que você consegue Despertar na criança Algumas reações De e agora? E agora? Ai meu Deus! E aí assim Eu volto pro enredo Porque o menino Ele decide voltar E encontrar o pinguim de novo Só que nisso O pinguim decidiu Ir atrás do menino E tem uma ilustração Que é muito bonitinha Que eu acho que deve causar Muita reação na criança Que eles estão contornando Um iceberg Só que cada um Tá passando por um lado E eles se desencontram E o menino chega no polo sul E procura o pinguim E não acha E desiste E tem que ir pra casa E nessa volta pra casa Os dois acabam Se encontrando novamente Só que nesse momento Não é um encontro Só físico Os dois acabam Se encontrando Um no outro E se você gostou Desse livro Da editora Salamandra Achados e Perdidos Eu vou deixar o link Na descrição Caso você queira comprar Eu recomendo Gostei muito É muito bonitinho E se você gostou Dessa resenha Não se esqueça Se inscreva no canal Eu vou postar mais algumas E é isso Obrigado